Está no ar para toda a família o programa Ratinho Júnior Prefeito e Vice Ricardo Mesquita. O Instituto Datacenso, um dos mais respeitados e instituto de pesquisa do Paraná, realizou em Curitiba a maior pesquisa dessas eleições em todo o Brasil. Para acabar com qualquer dúvida, foram 5 mil entrevistas. Confira o resultado. Rafael Greca, 6%. Gustavo Fruit, 14%. Luciano Dutti, 25%. Ratinho Júnior, 36%. Está comprovado. Ratinho Júnior mantém crescimento e alcança a liderança isolada. São as novas ideias conquistando toda Curitiba. Vinte! Essa é a Lili, que acompanha a minha família há muitos anos. É uma Fox Paulistinha muito esperta e que traz muita felicidade para todos nós. Infelizmente, hoje Curitiba não oferece uma política digna e eficiente para os animais abandonados, principalmente nos bairros mais afastados. É comum encontrar muitos animais maltratados que, além de sofrerem com frio ou com fome, também podem vir a transmitir doença para as pessoas. Outro problema é a falta de tratamento veterinário para as famílias de baixa renda que não têm acesso a esse tipo de serviço. Vinte! Na minha gestão, vamos implantar novas ideias nessa área, com uma nova política para os animais abandonados. Tratamento, incentivo à adoção, parceria com as universidades para dar tratamento veterinário de graça para as pessoas que não podem pagar. Cuidar bem de um animalzinho é devolver apenas um pouco da felicidade que ele traz para nós. Vinte! E a onda das novas ideias continua se espalhando por toda a cidade. Faça parte dessa onda do bem da campanha Ratinho Júnior Prefeito. Vinte! Outra nova ideia que temos para Curitiba é a isenção de ISS para pequenas e microempresas no seu primeiro ano de vida, na primeira fase do Super Simples. Essa isenção vai servir para ajudar a criar novos pequenos negócios por toda a cidade, gerando muitos empregos, porque são as pequenas empresas que mais empregam. E também vai ajudar os jovens empreendedores, gente que se junta aos amigos para abrir uma empresa de tecnologia ou famílias que decidem abrir um negócio. Incentivar e facilitar a abertura de empresas e ajudar para que elas sobrevivam é fundamental para que Curitiba tenha um crescimento sustentável e mantenha a qualidade de vida por muitas gerações. Vinte! Acho muito importante essa ação do Ratinho Júnior, isentado no primeiro ano de vida para as pequenas empresas como eu que tenho, para que a gente possa sobreviver, ou seja, que é um ano, o primeiro ano é sempre muito difícil. Vinte! Quem tem o sonho de abrir um pequeno negócio vai ter o apoio que tanto precisa na minha gestão. Como prefeito, eu vou isentar o ISS de todas as empresas com faturamento de até 180 mil reais no primeiro ano de vida. Assim, nós vamos gerar mais empregos e ajudar os pequenos negócios, dar oportunidade para as pessoas, para que as famílias possam montar a sua empresa. Essa é a Curitiba Honesta, que trabalha para melhorar de vida. É a Curitiba que todos nós queremos. Além de fazer uma nova política para animais e estimular a criação de empregos na cidade com a isenção de ISS, Ratinho Júnior Prefeito também vai fazer Módulos da Guarda Municipal nos bairros para aumentar a segurança. Uma nova arena multiuso pública, fazer as transposições da linha verde com novos viadutos e trincheiras para dar fluidez ao trânsito. Vinte! Peço o seu voto para colocar em prática essas e outras propostas para o bem da nossa Curitiba. Peço o seu voto para colocar em prática essas e outras propostas para o bem da nossa Curitiba. Peço o seu voto para colocar em prática essas e outras propostas para o bem da nossa Curitiba.